No vídeo de hoje vou falar sobre uma cidade onde é proibido proibir o casamento Pois é, no sul da Austrália é proibido fazer isso, a sério Na Austrália você não pode interromper um casamento ou um funeral E esta proibição é prescrita por lei E segundo ela, qualquer pessoa que obstrua deliberadamente uma cerimônia de casamento ou um funeral Pode ser considerada culpada e ter que pagar uma multa máxima de 10 mil dólares E em alguns casos pode custar até 2 anos de prisão E além disso, a proibição se aplica a qualquer cerimônia, seja ela civil ou religiosa